O tempo em que os amigos de fé Ao redor das fogueiras Sentavam pra conversar Viver era uma brincadeira Gostosa de se brincar O tempo em que se fazia de conta E a alegria era tanta Tanto que a vida era fácil De se levar O tempo em que os violões Despertavam paixões Na voz do cantador E os moços desciam versos Falavam só de amor O tempo passou tão depressa Que os moços e os versos Ficaram pra trás Do outro lado Do lado do muro dos sonhos E sabem que o tempo não volta jamais O tempo em que os violões O tempo em que os violões Despertavam paixões Na voz do cantadores Na voz do cantador Que os moços e os moços Que os moços e os versos Que os moços e os versos Ficaram pra trás Ficaram pra trás Do outro lado do muro dos sonhos E sabem que o tempo não volta jamais Jamais O tempo passou tão depressa O tempo passou tão depressa Jamais 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 ... Obrigado.